Clã, acabamos de ter aí as first impressions, as primeiras impressões aqui da mídia em referência ao Final Fantasy XVI. Mas cara, a gente fez até uma react ali, né, com vocês vendo as primeiras impressões, mas saiu nada mais, nada menos do que a demo completa que eles jogaram, clã. Então, pensei a gente fazer esse react aqui dessa demo completa, para agregar também ao conteúdo. Mas, lembrando que eu vou fazer uma análise detalhadinha ainda para vocês de cada coisa que a gente vai vendo, a gente vai ser posteriormente. Por enquanto, vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui da gameplay sem cortes do Final Fantasy XVI. E vem tudo da Gameformer, clã, vamos mudar, da Gameformer, perdão, vem tudo da Gameformer, estou acostumado com a gente invocada. Vamos lá. Ali, o Thor Galzinho já está ali, ó. Clive, o herói do Final Fantasy XV, acho que ia dizer XVI, né, estão infiltrando um Royal Wadler. A voz do Sid, grave. A voz do Sid, grave. E, você vai desistir? Sid, essa porta. Precisa de ajuda. Fazendo um esforço? Tá. Tem que apertar o X, né, para eu... Tem que apertar um botãozinho para poder puxar ali, que eu estou falando assim. O Thor também pode sentir no Dual Sense, né, essa... Esse peso. Tem que apertar um botãozinho para poder puxar ali, que eu vou desistir. Ah, não é exatamente sem cortes, tem uns cortezinhos, né. Os inimigos deixam Gil ou Itens. O L3, R3 faz o Limit Break, né, que aí... Pelo que a gente pode ver, a gente vai ver ainda, né. Ali os pontos de experiência que ele ganha. Tem dois símbolos ali, né. O Limit Break, acho que ele fica naquela forma meio... Meio Summon, pelo que eu pude perceber. É, o Torgal lembra muito o Wolf Link, né. Ah, o Torgal já indica para a gente... Aonde ir? Achar itens. Achar itens. Ah, itens podem ser vistos no... Na aba de itens, no menu principal, ok. O Steel Skin. Eles estão em todos os lugares. Se não, eu ia trocar os icons com o L2. E lembrando ali que as habilidades... Que tu usa como gatilho do R2 tem que um down. Esse já parece um inimigo um pouco mais formidável Tá falando ali do Stagger né O Stagger pode dar até o máximo de dano de 150% Conforme a gente vai batendo ele vai aumentando o dano até o máximo de 150% E no final ele mostra o quanto de dano total que deu Lembrando do Naruto, o Haiton, o Carton né Os ataques dele Usou ali a habilidade da Garuda pra puxar Nunca foi um por meio do que, Benedicter Esses pobres assuntos não sabiam o que atingiu A boa defesa né Se você atacar o oponente de frente quando ele tá defendendo não vai dar dano Após algumas habilidades como também habilidades dracônicas Pra poder quebrar a guarda do inimigo Até mesmo quando tá sendo de frente né Então tem algumas habilidades mais fortes que podem quebrar a guarda Mas o ataque básico não vai dar O dano Taitanic Counter né Usando bastante habilidade da Garuda de puxar e sair enfiando o combo Ali ele fez exatamente o que o tutorial falou né Vamos ver o ataque mais forte pra quebrar a guarda E o Phoenix Shift Ele usou ali né Dar um dash Pra cima do inimigo A gente tem um quick time event até pra abrir a porta né Acabou aquele vídeo mas tem mais Tem bastante clã Pega a pipoquinha aí Que tem bastante pra gente ver aqui Tem uns detalhes de história aqui interessantes que a gente trata na análise As perdi a guarda do inimigo Eu estava esperando por você Não por tanto tempo Eu espero Tanto isso para a conversa do mid-nunk Bom Vamos conversa Para onde foi o homem e as mulheres que você levou aqui From Lostwing Você quer dizer onde é o dominante O Lorde vai precisar de serviços indefinalmente Vámonos Vámonos Para mim, Sidolphus, eu preciso de você. Pense de todas as coisas que podemos criar juntos. O mundo que podemos construir. Você precisa de mim? O seu reino precisa de mim. Eu estou todo por construir um novo mundo, mas não o seu. Esse sonho de sonho é tão tão fechado como os seus promissos são falsos. E eu não quero nenhum parte dele. O reino Barnabas te salvou, e isso é como você fala sobre ele. O reino, você não tem uma desigualdade de mim? O que? Para um líder que me usa? Como ele usa você? Você não sabe nada sobre mim, Sidolphus. Você está certo. Eu não sei quem você é mais mais. Ou o que você quer. Eu só sei o que você dizia. Que você estava cansado de correr. Que você só queria ser livre. Free, free of it all. Você não estava mentindo para mim, então. Então, o que mudou? O que você fez pensar que você tinha que sacrificar quem você era para conseguir o que você queria? Sacrificação? Eu uso meu talento para minha vantagem, e você me dizia que há desigualdade em isso? Se não há desigualdade, então por que você se sente tão desculpa por você? Eu sou uma desigualdade, senhor Commander. Eu era um fã de acreditar que você poderia ter mudado. A única pessoa que eu me sinto desculpa por é você! Eu não posso fazer isso mais mais. Se você se sentia entre o nosso lixo e o seu sonho, então você me deixou sem escolha. Boa noite, Sidolphus. 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 Aí voa. Pô, massa ver que tem essas cutscenes bem frenéticas. Bem dirigidas, né? Sim, sim. Puxou, o bicho ficou um pouco tancado Aquele quick time event, polêmico Viu ali o perfect defense Puxou um e um agora foi para o outro Além dos ataques ali, bem melhor Onde o inimigo vai atacar para você se posicionar Esse quick time event que deu ali Foi durante o ataque Foi um quick time event do ataque Eu achei bacana, bem colocado Ele ganhou um ourinho também Além da experiência ali Puxou E aqui a gente consegue ver um pouco os status Mais uma vez Na análise a gente vai destrinchar tudo isso Tá claro Cid, você está tudo bem? Caiu uma estrada em cima dele É muito bom É muito bom É muito bom Você não pode deixar que eles deixe. Lembre-se, ela tem o ombro, você não. O que é você? Antes ou depois, eu vou me desculpar. Desculpe. Vamos, Togal. Foi esse vídeo. Tem mais. Agora é a parte da boss fight contra a Benedicta. O dominante de fogo derrubou morada a ficar preso aqui, né? Vamos lá. Dominante de fogo? Deve eu escrever para você, Branded. Ninguém está ouvindo. Ninguém. Venha, pequeno lamb. Para a cumprida com você. Não é isso mesmo? Não esta vez! Sit down! Não esta vez! Lá, cara! Não chegue! Esse ataque é bom! A regaçou ela para o completo agora Ela esta no base 1-0 aqui Onde está ele? Não se esqueça de novo Não me esqueça! Não! Ah! Não contava com o Torgalk? Vai... Toto! Toto! Criar o que você quiser. Não há ninguém para salvar. Toto! Vamos usar esse Limit Break aí que tá cheio, hein, pai. Ó! O Panic Block é muito bom, né? Tava até olhando a vida dele e não perdeu nada de vida. Agora, vai! Vai, Titan! Vai, vai! Aí, eu vou... Ele gostou desse ataque também. É... 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 Não sei mais que são relacionadas quando... O HP da Benedictia... A barca tá um certo tempo. Eu vou burrer eles de novo! E fique abaixo! As cores ali indicam, né? O que que é o... Se tá no evento, se é pra desviar, se é pra atacar e tal. Agora ele usou... O Limit Break. Não te ataca! É... Ó... Que fez performance... Como é... 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 Usou uma poçãozinha É, agora que não tem o Torgal ali, né Repara que a interface ali ficou Só do item Não dá pra trocar E aí E aí Vou chamar de carregião Serenido Vou acordar o melhor personagem que tem, mano Duas vezes salvou Clive Que legal, deu um grifinho ali, ó Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Quando ataques É realmente, cara Tá tendo que o bloco é muito, muito difícil Nem reduz o dano que você toma não Ah, não, não, não Ora, ora, ora Finalizou no limite, né? Finalizou bonito, finalizou bonito A musiquinha de vitória Ela é cantada, velho Aí a gente tem um acessuariozinho A resposta é simples, Benedicta Ele estava lutando por algo que ele acreditava Clique-se Por que você não está morto? Nós jogamos seus jogos Agora me diga onde ele está E aí provavelmente que ele pegou o poder da Garuda Lembrando que essa gameplay aí tem poderes que não era para estar Então a gente estava usando o poder da Garuda Provavelmente com o jogo final A gente não vai estar com o poder da Garuda nessa parte E essa foi uma ataca Benedicta E essa foi uma ataca Benedicta Aí está você Eita O Ifritão falando com nós Tem mais um A batalha contra a Garuda mesmo E aí E aí Aqui ele fala que matou o Josh, né? Ah, fala sobre o dominante de fogo... Pode ser dos arpíferos, talvez, né? Não sei... Me desculpe... Onde ele foi? Que bom ele tá aí, né? É interessante a gente ver que o contexto aqui tá meio diferente, né, mano? Eu achava que a Garuda ali ia com a Benedicta logo de cara, né? Mas aqui, pô... Rolou alguma coisa, né? Entre o último vídeo e aqui. Interessante a gente especular. Gostei dessa musiquinha, hein? Acho que a trilha sonora desse jogo vai ser uma das coisas mais fodas dele. Eu encontrei você. Você me chamou! Por que? Você me chamou! Você me chamou! Você me chamou! Você me chamou! O que é isso? O que é isso? O que é a dominante? Não esta vez O que é isso? Eu, George Assim como a Benedicta Depois você passa um pouquinho da vida Libera um novo move set O que é mais poderoso Aí que a gente vê que A expertise do Por mais que o diretor de batalha seja Death May Cry A expertise em MMO da equipe do Yoshida Tudo bem ali Você vê que essas mecânicas Que são bem mecânicas de MMO mesmo Que a gente tem Eminescente aí do 414 De área de ataque do inimigo e tal Mas ficam Seis Tr Vegasse Vinte e três mil de dano nesse pedaço. Vinte e três mil de dano. 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 É, mas agora o aumento de picadeira não, boa! Ó, a cena tá muito bonita, não tem jeito. Cresceu de novo porra, o pic ataque não tá aqui não. Vai, cuidado! Vale! Aí o que tá em evento vale! Aí vale! Vai, cuidado! Vai, cuidado! Vai, cuidado! Tá pegando com o braço pegando fogo. Vai, cuidado! Vai, cuidado! Vamos lá! 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 Arregaçou a Garuda ali no final. Nossa, olha o cenário, como é que ficou O bacana é a cena toda sem tempo real, né Não tem nenhuma CGzinha ali mesmo Stop this, now! Ok, a gente tem o Ramun e toda a sua glória Cagadão boladão E o Sidorfus dá uma acalmada ali no Clive pelo vício, né Até que ele não tá conseguindo controlar ali o Ifrit Mano, então essa foi a gameplay completa aí da demo Cara, é longo pra caramba, né Ficamos quase uma hora aqui vendo isso aqui Mas rapaziada, como falei com vocês Provavelmente amanhã eu vou condensar aqui essas informações Talvez eu divida a questão de história e a questão de gameplay e tal Mas a gente passa pra vocês cada detalhezinho que a gente pôde observar Dessa preview que ó, material aqui tem bastante que a gente ver Bom galera, é isso Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo Se sim, não esquece de deixar aquele crítico no like Se inscreve no canal Segue a gente nas nossas redes sociais E comenta aí o que você achou dessa gameplay Eu, assim, eu acho que o Quick Time Event tá parando muito a situação Acho que ele podia ser um pouco mais implementado ali E a interface realmente eu acho que tá muito intrusiva Mas vamos ver se, no geral das contas Eu gostei muito de tudo que eu vi aqui Rapaziada, comenta aí E se quiser dar uma ajuda aqui pro canal Tem o nosso PicPay que tá na descrição Assinante aí algumas recompensas Vai tá ajudando a gente a ficar independente Pra gente só produzir conteúdo aqui pra vocês Tem também a nossa vaquinha pra RTX 4080 E a nossa vaquinha pro nosso cantinho de unboxing atrás Pra trazer mais unboxing com qualidade Tem também a nossa coleção de camisas aqui Da loja.com.br Barra ataque traço crítico Pra você ficar no estilo E um cupom pra você usar na sua assinatura Do Nerd ao Cubo também Beleza, rapaziadão? Ficando por aqui Valeu, um abraço E até mais Tchau Tchau Tchau